Às vezes eu tô conversando com a minha mãe, foi engraçado essa semana, minha mãe ela é muito... Ela chegou pro meu cabeleireiro e falou, essa menina aí, ela só pensa em sexo. Aí eu falei, mãe, qual é o problema? Ela só pensa em sexo? Eu descobri esses dias que ela chupa... Eu posso falar? Ela chupa a rola, ela gosta de chupar a buceta. E eu, mãe, qual é o problema de dar uma chupadinha? E ela tava indignada. Indignada? Indignada com o fato de eu gostar de chupar coisas. Pô, meu filho, eu só chupo picolé uma vez por semana, no máximo. Então é muito enraizado esse preconceito das mulheres. Aí quando uma sai da linha, uma rebelde, ela vai ser queimada com um bruxo, que no caso sou eu. Tua mãe descobriu que você gosta de chupar coisas através do quê? Não foi você? Fala, mãe, passa o sal. Mãe, gosto de chupar uma rola, foi isso? Não, quando eu tinha 15 anos, eu namorei uma menina. E a minha mãe... E ela conheceu? Nossa, minha mãe quase cortou os pulsos depressivos, assim. Eu não criei você pra isso. Você não pode ter uma namorada lésbica. E a minha ex-namoradinha, quando eu era mais nova, ela era bem menininha. Tinha cabelo curto, roupa masculina. Eu adorava. Nossa, eu fiquei uns dois anos com ela. E pra mim, a mãe era o desgosto da família. Você levava ela em casa, tudo? Não, eu pulava o muro pra encontrar ela. Não dava pra levar ela em casa. Tinha muito preconceito. Mas eu sempre, desde nova, sempre tive essa liberdade de não gostar de gêneros. Eu não gosto de um órgão sexual, eu gosto da pessoa. Às vezes eu gosto mais de uma pessoa. Às vezes eu gosto de várias pessoas. Tchau, 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 tchau.